E eu concorri, acho que essa é a minha sétima eleição, será a minha sétima eleição. Todas as eleições, elas eram tidas como impossíveis de serem vencidas. E eu sempre entro nelas com a convicção de que, conversando com as pessoas, estabelecendo um diálogo sobre o futuro, sobre o projeto, sobre a perspectiva que a política pode ter para transformar a vida das pessoas, é possível vencer. Agora, claro, o processo eleitoral no Brasil é um processo de dois turnos, né? Então, as candidaturas que não são vitoriosas devem dialogar no segundo turno, é natural, não é nenhum problema pensar nessa hipótese. Mas hoje eu sou pré-candidata para valer, para tentar vencer as eleições.